O que seria, né, um outro ponto que a gente acha que os cursos, eles não garantem uma vaga. Vocês têm que ver, às vezes, muitas vezes nos cursos, se eles ensinam alguns conceitos. Por exemplo, APIs, criação de APIs. É um conceito, não só criação de APIs, né, mas consumo de APIs. Se a gente está falando aqui de front-end, muito provavelmente, muito provavelmente não, 100% de certeza que se vocês trabalharem com web, vocês vão trabalhar, não vou dizer 100%, 90% de chance de vocês trabalharem na web com esse conceito de APIs. Na parte de front-end, quando a gente fala de React, de Angular, muito provavelmente vai ter esse conceito de consumir uma API, do front-end de vocês consumir APIs. Primeiro, a gente tem que explicar, né, o que é uma API, para quem está chegando agora. Uma API, basicamente, é uma forma de expor algum tipo de dado, de conjunto de dados, hoje, através muito de uma URL. Então, se vocês acessarem uma URL que tem uma API pública, vocês vão ver, através de uma chave lá, que a API provavelmente vai disponibilizar para vocês, mas vocês vão conseguir ver dados dessa API em formato de JSON. Então, é um formato que vai ter lá, por exemplo, usando de novo o exemplo do site de notícias. Mas, poderia ter uma API lá, hipotética, né, api.noticia.com.br notícia. Enquanto vocês acessarem essa URL, vai cair, cairia numa tela que teria só um JSON, um texto ali, com algumas propriedades dessa notícia. Então, por exemplo, o título da notícia, o texto daquela notícia, a imagem daquela notícia, tudo isso em formato de texto. Essa API, se vocês conseguirem pegar essa URL e colocar no front-end de vocês e fazer, por exemplo, que o React chame essa URL e, a partir do retorno dessa URL, vocês peguem esses dados todos, o título, o texto, a imagem e apresentem isso na tela. Isso é o consumo de uma API, tá? Vocês podem depois dar um... Você ia dar o exemplo da API da Marvel? É, eu ia até falar, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, tem a API da Marvel, que é uma API pública. Então, eles disponibilizam uma chave para vocês e vocês podem usar essa API de graça. Então, tem algumas URLs lá que vocês conseguem acessar e vocês conseguem ver uma listagem de heróis. Aí, cada herói vai ter o nome do herói, o texto daquele herói, uma imagem... Pegar uma lista dos vingadores, por exemplo. Isso, exatamente. Então, vocês têm como usar uma API de graça já para colocar essa API nos projetos de teste de vocês. Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa de front com JavaScript, você pode usar essa API para apresentar isso na tela, ou React, ou Angular, que você decidir fazer. Então, primeiro, vocês têm que ver se esses cursos estão ensinando esses conceitos de API. Porque, muito provavelmente, quando vocês chegarem lá para fazer a entrevista, ainda mais se forem empresas boas, empresas maiores, eles vão ter esse teste técnico e no teste técnico, provavelmente, eles vão pedir para vocês consumirem uma API e mostrar na tela. Eu já vi vários testes técnicos e isso é uma coisa bem comum deles pedirem. Então, estudem esse conceito de API, vejam se o curso que vocês vão fazer tem esse conceito para ensinar. Isso é uma coisa importante. Porque, senão, depois vocês vão ter que buscar isso em outro lugar. É bem provável que isso aconteça. Outro conceito que a gente acha importante que vocês busquem, mesmo como front-enders, é a parte de REST. Que também é uma parte um pouco mais complexa para quem está começando. Mas vocês não precisam entender o que é REST agora. Vocês precisam só ver se esse curso que vocês vão fazer, né? Ou se vocês querem aprofundar, vocês podem comprar um curso só disso também. Daria para fazer. Mas esse conceito de REST é um conceito legal. Tem também de graça na internet. Vocês podem pesquisar. Tem exemplos. E é uma coisa que também tem que ver se o curso ensina. Também é importante. Outro conceito bem importante que a gente vê que às vezes os cursos não ensinam é uma forma de versionar o teu código. Então, hoje a forma mais conhecida é o Git. Existem outras formas, mas a forma mais conhecida é o Git. Muito provavelmente, se vocês entrarem em uma empresa mais atualizada hoje, né? Uma empresa de tecnologia, vocês vão trabalhar com o Git. Então, é importante que vocês vejam se esse curso também ensina o Git. Existem formas... Senão, vocês vão ter que fazer por fora, né? Senão, vocês vão ter que procurar cursos por fora de Git, GitHub. É. Tem também. Tem de graça, né? Claro. Mas é aquela coisa, né? O de graça, ele tem cursos muito bons de graça, mas eles às vezes não aprofundam tanto quanto um curso pago, né? Então, mesmo que vocês... Mesmo que vocês forem fazer um curso de graça, vocês vejam que tem que é um curso um pouquinho mais completo, deem uma olhada se ele ensina o Git também. E se for um curso pago, é uma boa olharem se ele ensina o Git, com certeza, porque vocês vão usar isso no dia a dia. E aí E aí